Música Esta foi sem dúvida uma das tuas melhores temporadas, se não mesmo melhor. O que é que isto significa para ti? Significou bastante, faz-me acreditar na minha carreira profissional e faz-me lutar mais pelo meu sonho. E sinceramente ao ver os meus resultados fico feliz. E pronto, como este é um dos meus sonhos, quero é continuar. Em termos de finais, este ano venceste 2, 10 mil dólares a par e fizeste uma final em singulares. Que importância têm estes resultados para ti? De certo modo foram os 3 melhores resultados que eu fiz o ano passado e foram os 3 resultados que eu me senti mais feliz. É normal que tenha significado bastante. E como eu já disse na pergunta anterior, faz-me acreditar que devo continuar a seguir o meu sonho. Jogaste pares, ao longo do ano todo, sempre que possível com a Margarida Moura e obtiveram bons resultados. Achas que se criou uma parceria definitiva? De certo modo sim, espero continuar a fazer bons resultados com ela e a continuar a jogar com ela. Sempre que possível, não é? Mas se tiver que arranjar outra parceira, é de arranjar outra parceira. Mas espero continuar a jogar com a Margarida. Este ano fez-te a primeira participação no evento WTA World Tour, o Sturiel Open. Qual é a sensação de jogar de um torneio com estas dimensões? É uma sensação diferente de todas as outras que nós estamos habituados a jogar o ano inteiro. É uma sensação que nem todas as jogadoras têm e eu senti-me muito bem, me nervosa, não é? Porque é um torneio grande e é sempre difícil conciliar o nervosismo com a felicidade. Foi uma sensação diferente, mas eu gostei bastante. Sentiste muito apoio vindo do público português? Mais ou menos, joguei pares e não se dá tanta importância a um par cá em Portugal do que a um singular. E joguei também uma hora já há muito tarde, por isso não achei que estivesse no seu melhor. Mas não deixo de agradecer o apoio que tive. Na tua carreira, saltaste relativamente cedo do circuito junior para o profissional. Como achas que te correu essa evolução? É diferente, correu-me bem, mas ao início é um bocado complicado conciliar o nosso ténis perante o ténis juvenil com o ténis sénior. Acho que é completamente diferente, pois no ténis sénior é preciso muito mais cabeça do projogo. E sinceramente há muita mais pressão do que o que sinto muito do meu. Qual consideras ter a melhor qualidade do teu jogo? É definitivamente a esquerda, mas também a capacidade de ter tudo um pouco. Acho que não sou uma jogadora com a melhor qualidade dali ou aqui, mas acho que tenho ali de tudo um pouco. E o que é que ainda tem de ser mais trabalhado? De tudo um pouco, acho que o ténis nunca deixa de ser trabalhado. Acho que todo jogador tem sempre alguma coisa para trabalhar, mas acho que é preciso trabalhar a capacidade de impor sempre o meu ritmo e também um pouco de consistência nesse ritmo. Como tem decorrido a tua pré-temporada? Foi uma pré-temporada diferente, pois como devem saber, o cara acabou. Então para mim foi uma mudança radical e também mudança de clube. Por isso estou a tentar ainda conciliar as coisas e vamos ver como é que anda a coisa. Tens a pistória em algo mais específico? Não, acho que agora o mais importante é preparar-me para os próximos torneios que vou ter e é que eu continuo a trabalhar muito no campo e também fisicamente. Quais os teus objetivos para a próxima época? O primeiro é entrar de certeza no ranking WTA e depois, se assim conseguir, pelo menos fazer top 700, 600 singulares e também em pares, provavelmente top 300. E também o outro objetivo é entrar na FETCAP. Que torneios tens definidos para participar no início da próxima temporada? O primeiro torneio que agora vou fazer é já no fim deste mês, que é um 10 mil em Inglaterra, em Presta. Atualmente, tens algum tipo de apoio ou patrocínios? Tenho a Babola, que me apoia em material de raquetes e também de roupa e tenho o apoio dos meus pais, mas acho que para continuar a carreira daqui a andeante, acho que é preciso mais algum apoio, senão é complicado. O ambiente familiar, a alimentação, os problemas pessoais do momento, podem influenciar o rendimento de um jogador durante o encontro? É difícil e pode influenciar, mas nós temos que ganhar a capacidade de nos abstrair desses pensamentos e pensar no jogo naquele momento. Foi uma coisa que eu aprendi muito o ano passado e acho que se deve ter capacidade para isso, porque em campo nós temos é que pensar no jogo e quando sairmos então do campo é que devemos pensar em todos os outros problemas. Já agora, tens alguma sugestão a fazer ao blog? Acho que o importante é poderem apoiar um pouco mais os portugueses, já que têm esse blog e também as pessoas que falam lá também deviam apoiar mais e acreditar em nós, mas sugestão para ir pôr no blog, acho que o blog está ótimo. Obrigado Joana, o Ténis Resultados agradece a tua disponibilidade e deseja-te boa sorte. Obrigado Joana, tchau!